A decisão de interditar o CAIS preocupou quem precisa da saúde pública na região. É como que o povo vai fazer? Quem não tem plano de saúde, aí que o povo vai sofrer mais ainda. Os três dias que eu vim aqui, eu sei que está um pouco um caos também ruim mesmo. A melhor seria bem melhor para o pessoal, né? Tem dinheiro para a política, tem dinheiro para a roubalheira. O pai da Eliette está internado no CAIS do bairro Goiá há oito dias. Ela está desesperada e confirma a falta de estrutura do lugar para atender casos mais graves. Não tem ventilação, o espaço lá não é adequado, pode pegar uma infecção, tudo piora a situação. Desde agosto, o Conselho Regional de Medicina de Goiás vem fazendo visitas ao CAIS do bairro Goiá e observando que o lugar está sem condições de atendimento. Por isso, fez o pedido de interdição. No mesmo mês, a Prefeitura de Goiânia conseguiu uma liminar para manter o CAIS em funcionamento. Só que agora a Justiça entendeu que não dá mais para continuar do jeito que está e liberou a interdição do CAIS do bairro Goiá caso a Secretaria Municipal de Saúde não resolva os problemas que estão acontecendo aqui. A interdição do CAIS pode acontecer a partir do dia 15 de outubro. O magistrado entendeu que realmente o risco do funcionamento é grande e colocando em risco a própria saúde e a vida do paciente que é ali atendido. Essa interdição se daria por completo. Então, os médicos ali não mais trabalhariam e, obviamente, que a unidade sem médico não funciona. O Conselho entende que tirar os médicos do posto de saúde vai causar prejuízo à população. Mas esse prejuízo pode ser muito maior caso as coisas não melhorem. A fiscalização para conferir se a Secretaria Municipal de Saúde fez ou não as mudanças necessárias do CAIS ficará por conta do CREMEGO. Realmente é lamentável que a Secretaria não enxergue a necessidade de melhorar o serviço porque o Conselho, em várias oportunidades, apontou essa necessidade antes de chegar nessa medida extrema de interdição. A saúde já está precária, já não está funcionando bem, não está atendendo a população do jeito que tem que atender. Se fechar isso daqui, para onde que a gente vai? E quem vai ficar no prejuízo é a gente, que é pobre, né? Não tem como recorrer. É muito triste ver isso, essa saúde do jeito que está.